Pessoal, mais um vídeo agora andando no 12, vou falar pouco aqui só deixar o carro, os sons do carro. O que é que é que é que é que é que é o carro. O que é que é que é que é o carro. O que é que é que é que é o carro. O que é que é que é o carro. O que é que é que é o carro. O que é que é que é o carro. O 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 carro. O que é o carro. O carro. E aqui vamos encerrando. Pode até ter uma lombadinha aqui. Vamos encerrando o teste. Andando no 12. A ideia é realmente deixar mais o som do carro Um vídeo que vocês possam curtir mais Só a pilotagem Num trecho em estrada Agora que a gente volta pra cidade A gente tira o pé E acho que o vídeo era aquele mesmo Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo Próximo teste com a HB20 Grande abraço a todos Deixa o like, se inscreve, valeu, fui!